Permanece atrás do Internacional, que venceu o Atlético Mineiro mais cedo por 3x1 e chegou à quinta posição com 52 pontos. São Paulo, com este empate, fica em sexto com 51 pontos. Luiz Gustavo, pelo lado esquerdo, tem bem aberto por ali, pediu, recebeu o Jamal Lewis. Jamal prefere fazer o toque atrás, mas na boa aparece para fazer a jogada de pé em pé o Alan Franco. E tá franco que deixa para Lucas, vem buscar a jogada pelo corredor central, pelo lado direito ele encontra o Igor Vinicius. Sai jogando curtinho por ali com o Eric ainda no campo defensivo, fala daí. Tá lembrando que, confirmando-se a final da Libertadores Atlético Mineiro e Botafogo,